Sua dupla dinâmica está online. Então ele é? Ô, gente, agora o meu tá com a tela travada. Putz! Olha aí, Edu. Olha a cidade que vai tocar, Edu. Olha a cidade que vai tocar. O que que eu faço? Meu Deus! Eu tô no jacquimiza. Ai, eu voltei agora, eu voltei agora! Eu voltei agora! Porque o meu travou. Cala a sua bunda! Gente, nunca travou assim? O que que é isso? Pega, amor! Ô, Edu, tem um... Que é um inicial? Que é aquilo? É, mas quem tá confiando que é inicial. Porra, não virou muita não, não virou. Virou sim, virou e desvirou porque tá de lugar. Olha esse aqui. Boa! Cururu, ele é um cururu. O sapo cururu. Adriana, FF. Branquinha, FF. Branquinha, Taratinho. Branquinho do Xvids. Pessoal que está assistindo... Olha, olha. Que nojo. Você já assistiu isso, mulher? Nunca, nunca. Nem ouvi falar. Tô ouvindo pela primeira vez. Com o iniciante ali, cururu só. Sapo cururu. Na beira do rio. Que cachorro cururu. Que isso? Tava aí tudo isso que ele botou o nome, cara. Não do nada, olhando o Ezequiel assim. Tava pensado, tá vergonha? Cê tá quicando, mano? Tá ficando doido. Cheguei, mano. Mano, tu é gay. Ele tá fazendo flexão com os dedos. Marquei um ali. É o Dandan, aquele marcado. Do not extended. Na boca! Barbarizou. Morri, morri, morri. Derrubei Dandan! Agora eu entendi por que o nome Dandan. Agora eu saquei! Ai, gente, vocês não prestam. Adoro. Capacete. Capacete. Agora eu sei por que vai virar padre. Agora eu sei por que vai virar padre. Valeu, capacete, meu irmão. Essa é a minha escova ainda. Ela danhando agora a forma. Mas caindo. Estás a me zoar? Eu não, amigo. Aham, sei. Como é que é, Ezequiel? Hoje eu vou ensinar você como fazer um piruzão. Primeiro você põe o peru no... Ai, meu irmão. Dentro do peru, existe um saquinho. Que papo é esse, Willis? Que papo é esse, Willis? That the world don't move to the people that's born. A mulher meio drogada. Mulher meio drogada. Caraca. Eita, tomeu nada? Ufa, que pariu. É bom. Não, 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 não. Ah! Se fode, vagabunda. Se fode, liço. Dandam, não fala. Dandam. Finalizei o Dandam. Dandam. Porque eu sou dessas. Deixa eu abrir um sato. Tô sim aqui também. Ó o Dandam. Derrubou o moitão, né, filho? Ai, é o Edu aqui. Ai, que burro. Só o Edu aqui, só o Edu. Milhões. Mataram o Dandam. Que barbaridade é essa daí? Cala a boca! Mão de 10 metros. O Dandam caiu de lado ali. Coitado, mano. Vocês são muito ruins, né? Que isso. Avatar do caralho. Aperta é... A granada no teu rabo. Tá com pau, Dandam! Iiiiis! 6, 7, um maluco, né? A gente ajuda! Ó, só fogem! Eu te avisei, lixo! Eu deitei um, porra. Que finalizei, né? Que é o quê? Cala a boca! Caralho! Não, o Edu tava comigo ali! Só vi ele fugindo! Seveira! Seveira! Tu seveira! Vila da porra! Tu seveira! Eu deitei um, cara. Eu falezei, né? Puta, bota o meu doitinho. Eu com onde vira o Daniel Lucas. Quero que eu ajusto ele, né? Olha essa boca! Vai chegar o jucalado, porra! Parece que é louco! Minha asa com a foto! Ah! Deu o nome! O Daniel é louco, né? Eu tô com um de vida! Quero que eu mato o cara! Um de vida, um de vida! Olha lá, R$199,00! É louco! O cara me deu um bugado! Ele tá assim, pular, mas tá aqui! Doitinho na minha cara! Vamos lá, slide, slide! E o Ezequiel aproveitou! Boca de piscina! Boca de piscina! O cara tá com a porta, né? Vai tá embora, Luânia! Vai tá embora, Luânia! O cara tá com a porta, né? Tá com a porta, né? Tchau! Tchau!